A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na tarde da segunda-feira, 19 de setembro, apresentações tradicionalistas marcaram o primeiro evento realizado com atividades alusivas à Semana Farroupilha na Câmara Municipal de Itapes, com início às 14h. A atividade contou com a presença da presidente, a equipe da Câmara Municipal e vereadores, do Executivo Municipal, Sargento Luiz Roberto, representando a Brigada Militar, Sr. Luiz Leal Prestes, patrão do CTG Província de São Pedro, Marisa Pires Machado, filha do homenageado da Semana Farroupilha, prenda homenageada, Ivone Santos Soares, peão homenageado, Sr. Donato Lima, primeira prenda do CTG Província de São Pedro, Maria Eduardo Araújo, peão Farroupilha do CTG Província de São Pedro, Adriano Assis, primeira prenda do Rio Grande do Sul, Renata da Silva, primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul, Cecília Schultz, e os vencedores da ciranda de prendas e entreveiro de peões, realizado pela escola CIEP. A cerimônia contou também com belas apresentações das escolas, Miguel Nunes Rebelo, CIEP, Ginásio Nossa Senhora do Carmo, Nentala Kalil, do projeto Mala de Garupa, Grupo de Danças Coração Campeiro, projeto Fábrica de Gaiteiros, e Proginho. Música 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 Música